o pessoal fica muito desesperado com o ponto da massa muita 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 gente fala que não conseguem fazer né o ponto mas como assim parece que é tão simples bom aqui eu normalmente quando eu falo assim ó uma medida de cimento a medida é referente ao potinho que você escolher por exemplo esse potinho aqui é de margarina margarina não de sabão ele tem 500 gramas uma medida é ele cheinho entendeu uma medida de cimento uma medida de argamassa eu coloquei uma medida de cimento e uma medida de argamassa a água eu vou pegar a mesma medida que de água mesma coisa também e aí eu vou acrescentando aos poucos gente tem que usar luva tem que usar máscara porque a gente não vê mas o pó que sobe aqui a gente inala isso e assim às vezes não vai dar nem problema agora mas lá para frente vai dando problema né na respiração então usem máscara vou começar a sovar ela aqui água tem que ser os pouquinhos daqui atrás mesmo eu tenho uma colherzinha aqui ó ó e aí ó e aí e aí o pedinho de águas assim medindo na lateral, a altura agora sovar, vamos sovar a massa tá vendo, ó, que ela vai descolando esse é o ponto da massa, gente não tem segredo essa luva imagina eu modelando com essa luva eu tenho que prender aqui, ó é porque tá difícil com essa pandemia o pessoal não tá vendendo mais luvas, tá difícil encontrar a massa fica uma delícia pra modelar, ó, super macia tá vendo o ponto da massa, ó não tem segredo aí a gente consegue modelar, fica a massa lisa viu? ok? combinado? às vezes a gente faz uma quantidade de massa e aí acaba faltando a massa, né o projeto ainda precisa de mais massa aí você repete a medida o pessoal fala assim ah, quanto que você gastou de massa? é relativo eu uso essa quantidade se faltar eu eu faço mais né? simples assim olha, nós vamos precisar de areia e dentro desse potinho aqui de manteiga ela tem 500 gramas de areia tá bom? vou precisar de duas medidas dessas essa areia precisa ser peneirada pela peneira de cozinha pra ficar bem fininha tá vendo? se você deixar ela grossa do jeito que ela vem vai ficar muito ruim com acabamento péssimo nos seus trabalhos então é isso aí e uma medida né? de cimento também e aí você vem e dá uma mexida agora você vai pegar o detergente de lavar louça e colocar duas colheres tá bom? ó, uma pode ser qualquer cor não tem problema não qualquer marca também isso aqui é pra dar liga na massa e a água a gente vai aos poucos aqui tem dois copos tem 500ml de água aqui vamos ver se a gente consegue trabalhar só com essa quantidade vai aos pouquinhos tá bom? pra não passar do ponto mistura bastante até ela dar uma massa gostosa de trabalhar eu usei olha aqui quanto de água que sobrou tem dois copos aqui né? tem 500ml de água então a gente vai aos pouquinhos na água mais ou menos dois copos não coloca de uma vez não você vai misturando até que ela dê um ponto legal assim ó tá vendo? dá pra fazer as coisas modelar entendeu? tá vendo? e aí é só trabalhar com ela gostou da massinha? bem fácil, né? então é isso aí meus amores eu espero que vocês tenham gostado se você ainda tiver alguma dúvida referente a essas massas vocês deixem aqui nos comentários pra mim, ok? um beijo grande que Deus abençoe vocês e até breve tchau, tchau 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 Obrigado.